Agora, se o juiz não está dando andamento no processo É importante que vocês apareçam no fórum Vão lá no balcão, no cartório do fórum E falam, olha, eu tenho um processo E que o processo está parado Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que o meu advogado não está cuidando direito disso? Porque faz tanto tempo Você pode me ajudar? Sempre, em todo lugar Tem alguém de boa vontade que pode nos ajudar É importante a gente entender o seguinte O autista, como qualquer outro deficiente Tem prioridade no andamento processual Isso significa que existe uma fila preferencial Inclusive para os processos E os autistas, assim como os idosos Assim como os deficientes Estão nessa fila preferencial Então, a gente tem uma prioridade Inclusive no atendimento Outra coisa, quando o advogado faz o pedido É informado Que o não atendimento A demora na resposta do juiz Pode causar prejuízos irreparáveis A pessoa que está pedindo Quando o advogado, ele coloca a base Para que o juiz conceda o nosso pedido Através de uma liminar O que é uma liminar? Que as pessoas falam tanto Ah, eu quero uma liminar, uma liminar A liminar é uma antecipação da decisão do juiz O juiz vai olhar o processo e vai falar Parece que essa pessoa tem razão E se eu demorar muito para decidir Essa pessoa pode sofrer um prejuízo Que depois a gente não vai conseguir recuperar Então o juiz dá uma liminar Ele antecipa a decisão Para que a pessoa não forra nenhum prejuízo a mais Enquanto isso, o processo vai dando um andamento O juiz pode confirmar essa liminar Ele fala, isso mesmo Era o que eu estava imaginando Essa pessoa tem direito Ou o juiz fala, ok Parecia que a pessoa tinha direito Mas ela não tem E o juiz cessa, então, caça essa liminar E a decisão vai ser negativa Ou negatória para a pessoa que fez o pedido Os advogados, quando fazem o pedido E colocam a urgência E conseguem justificar a necessidade Dessa decisão não demorar O juiz normalmente concede isso por liminar Quando é que demora um pouco? Quando você está brigando por reembolso Quando você está brigando por reembolso O juiz vai dar prazo Para que o convênio se explique O convênio pode dizer que você Juntou o recibo errado Que você juntou o recibo fora do prazo Que está faltando o carimbo do médico Que está faltando a assinatura O convênio pode justificar o não reembolso Por uma série de motivos Muitas vezes demora um pouco Porque você está em São Paulo Por exemplo, dá um exemplo de um cliente Ela está em São Paulo E o convênio está no Rio de Janeiro Então isso demora um pouco mais Agora, eliminar para que o convênio Não negue atendimento O juiz deu-lhe uma semana